Salve pessoal, estamos aqui fazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Infelizmente, tá muito corrido e acabou que a gente atrasamos aí alguns vídeos, né? Como dá pra ver, já tem um tempo aí sem postar vídeo. Mas vai ter que ser assim mesmo, a gente tá se adaptando ainda, tá com um bebê novo. Tá até chorando aqui, não tá deixando a gente gravar essa introdução aqui do vídeo. É a primeira vez, né amor? Dele aqui. Sim, é a primeira vez dele hoje no parque. Da outra vez, a gente veio aqui no parque de Caxambuco, eu vim fazer um ensaio das fotos. E agora ele tá pra completar cinco meses, a gente resolveu levar o Rael pra conhecer o parque das águas. E coincidentemente também, hoje é aniversário do Rafa, né? Parabéns meu amor. E o meu foi agora dia 20 de abril, o Rafa 23 e o meu 20. A gente faz aniversário juntinho, isso é uma coisa boa, que gasta só um dinheiro só pra fazer uma festa só, hein? Então, o objetivo desse vídeo aqui é levar o Rael, claro, pra conhecer aqui o parque, né? Que foi quatro meses atrás, né, que a gente veio aqui, né amor? Sim. Mais um pouquinho. Faltava uma semana ou duas pra ele nascer, né? Faltava, é, tem cinco meses que a gente não vem no parque. Então, já tá 23 de abril, estamos no finalzinho aqui da pandemia. E vamos mostrar pra quem tá morando fora aqui de Caxambuco, quem não tá por dentro das coisas que tá acontecendo em Caxambuco. É, vamos mostrar como que tá agora o atual cenário que tá acontecendo aqui em Caxambuco em relação à pandemia. Pra quem quiser vir passear, tá tudo aberto, o parque tá aberto. E vou mostrar aqui, todo lado aqui do playgroundzinho aqui das crianças, do parquinho. E tá com uma faixa, lembrando que se for trazer criança, não tá podendo frequentar o parquinho, não tá podendo frequentar o parquinho. E é basicamente isso que eu vou mostrar aqui agora, vou mostrar como que tá o parque, se tá... Tem uma pessoa falando que o parque tá maltratado, tá jogado, não sei o que lá. E eu não sei, porque eu não venho, eu moro aqui em Caxambuco, mas raramente eu tô descendo, porque a vida tá muito corrida e tá difícil de gravar os vídeos e mostrar a cidade do jeito que eu queria mostrar. Mas devagarzinho eu chego lá, não vou desistir não. Vou continuar mostrando Caxambuco, mas com o meu tempo, né, porque eu tenho que trabalhar também. Então, é... eu tenho que fazer na medida do possível. Eu vou mostrar como que tá o parque aqui atual, vou mostrar se tá tudo certinho, se tá bonito o parque, se ainda se dá pra vir aqui, passear tranquilo. Vamos dar uma volta aqui, aproveitar também e fazer umas fotinhas do Rael. Aqui na edição do vídeo, a gente vai botar umas fotinhas. Da última vez que viemos aqui no parque e fizemos, é... Fizemos esse vídeo, fizemos vídeo das fotos do ensaio fotográfico da barriga dela. É... a gente põe, pusemos as fotos lá no... Foi até o tema, né, do vídeo, né? Pusemos as fotos lá na edição. A gente vai fazer isso aqui também, vamos tentar aproveitar o solzinho da tarde, pegar esse solzinho, que fica bem bonito, né, pra fazer umas fotos. E... Ó, vou botar aqui na edição do vídeo pra vocês. Então, vamos lá, lá perto do lago, lá pra gente começar a fazer essas fotos. De cara, pessoal, olha que legal. Usando aqui, o pessoal usou as próprias madeiras do parque aqui, pra fazer umas esculturas. Fizeram uma... uns bichinhos aqui, não sei, parece uma corujinha. E ali fizeram um trenzinho, não tinha, isso aqui é novidade aqui. Pra mim, isso aqui é novidade, não tinha. Eu vi que lá pra lá caiu uma árvore, né, eles devem ter pegado esses troncos e feito essas artes aqui. Ficou bem legal. Aí tem umas crianças tirando foto ali, olha, na árvore. Tem outras culturas ali. E tá bem legal. E o parque, aparentemente, não tá maltratado. A gente tá lembrando que só estamos aqui na beirinha, na entrada. Acabamos de entrar aqui agora. E vamos dar... prosseguir aqui, ó. Fazer um vídeo aqui do parque, pra vocês verem. E aqui, pessoal, está nosso... Nosso ursinho de pelúcia. A bolinha fofa. Que vai ser nossa estrela aí do canal, ó. Rael. É, pessoal, lembrando aqui, eu quero agradecer a Poliana, que nos deu esse carrinho. Esse carrinho é muito maneiro, cara. Muito legal. Ela deu, tava com um pneuzinho ruim, tava com uns ferrugem ali. Como eu mexo em tudo, tem até o canal. Inclusive, eu vou botar aqui na descrição. Canal que eu pego e faço um monte de coisa lá. É, conserto, restauro e crio. Tem um canal lá de meio que tutorial. É o Fazendo e Aprendendo. O canal que eu fiz também aqui. Porque eu gosto de fazer várias coisas e não quero misturar os assuntos nos canais, né? Eu fiz outro canal pra fazer outra... Pra mostrar outro tipo de coisa, né? Pra não misturar muito os assuntos. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei e restaurei. Só que pena que eu fiz o vídeo, mas dei uma desanimada. Eu tava meio na correria. Acabou que eu não postei o vídeo. Não fiz o vídeo da restauração dos carrinhos. O que que eu fiz? E, basicamente, eu pintei ele todo. Pintei a rodinha e comprei os pneus novos lá no Mercado Livre. Comprei os pneuzinhos. Ficou show de bola. O carrinho muito bom mesmo. O carrinho de três rodas. E ele tem amortecedor. E a primeira vez que a gente tá andando com ele aqui no parque, ele é macio. Ele passa no buraco, ele é macio. É show de bola. Olha aí. Vou fazer um take aqui pra vocês verem. Aí, como que ficou. O bichinho leva um monte de coisa também, ó. Aqui, ó. Vou fazer assim. Olha lá. Amortece aí, amor, pra ver. Olha lá, amortecedor, amor. E esse aí, pessoal. A gente vai andando aqui. Vai mostrando aqui pra vocês como que tá o parque. Tem um pessoal aqui jogando tênis. Olha que legal. Isso é muito maneiro esse esporte, hein. E o parque, até agora, tá bem bonito o parque. Não tem nada destruído. Tá tudo direitinho. Tá tudo rodadinho, as gramas. Tá tudo bonitinho. Pode vir visitar aqui. Sucesso. Mesmo na pandemia, todo mundo entrando de máscara direitinho. Pessoal, eu tô aqui. Estamos andando. Estamos fazendo os vídeos. Tá lembrando aqui, ó. João Paulo. Queremos mandar um agradecimento pro João Paulo. Ele tá sempre dando uma força aí pra gente nos vídeos. Sempre tá divulgando nossos vídeos, né, amor? É verdade. E ele também, além de dar uma força em divulgar os vídeos, ele também participa dos vídeos. E em breve estaremos fazendo alguns vídeos lá com ele. Tem uns lugares legais que ele conhece aqui. Tem um mirante do Paiol. E em breve estaremos lá pra mostrar esse mirante que é bem pertinho daqui. E o João Paulo... Pô, show de bola. Você tem a agradecer esse cara aí que o maluco é show de bola mesmo. Então, pessoal. Você que tá em outra cidade, é fotógrafo, gosta de fazer foto. Tá em uma cidade vizinha aqui ou é do Rio de Janeiro, de São Paulo, de onde que for. Esse lugar aqui pra fazer foto, cara. Esse lugar aqui é espetacular. É muito bonito pra fazer foto. Ainda mais essas folhas dessas árvores. Aquela árvore símbolo do Canadá. Aquela folha, ó. Fica bem legal pra fazer as fotos. E só vir pra cá que Caxambu tá de portas abertas aí. Finalzinho da pandemia. Pode vir passear que aqui é lugar lindo. Muito bonito mesmo. E em breve vou fazer um vídeo mostrando só as belezas de Caxambu. Mostrando... Focando bem na parte bem legal do Caxambu mesmo. Em breve vou lançar esse vídeo aqui. Mas o parque tá... Nessa parte que eu andei aqui, o parque tá muito bonito. Tá muito legal. Temos aqui agora a saída da água do parque. E aqui temos o lago. Olha que coisa linda. E temos o melhor horário pra fazer fotografia. Nesse horário do solzinho entardecendo aqui, ó. Então vamos cair dentro da fotografia aqui, hein. Eu fico olhando esses caminhos aqui. Tem um galo aqui dentro do... Um galo dentro do parque aqui. O que esse galo tá fazendo aqui? Gente. Mas... Mas voltando a falar aqui do assunto. Nossa, tem um monte de bicho aqui espalhado. Olha que legal. Eu fico olhando essas pistinhas aqui. Esses caminhos. Fico imaginando, pô... Como seria legal... Como seria legal ter um... Um quadriciclo. Um estriciclo pra pessoal andar aqui alugado. É algo que tá faltando em Caxambu. O que eu acho que tá faltando no parque de Caxambu. É uns quadriciclos. Umas coisas legais pra andar aqui. Porque o parque é muito grande. Uns carrinhos elétricos também. Qualquer coisa. O parque é muito grande. Pra muita gente ficar andando esse parque todo. É difícil. E se tivesse um modo de diversão desse, seria bem legal. Vamos aproveitar aqui e mostrar os gansos. Olha quanto gansos. Eu não falei pato e gansos. Mudando de pato pra ganso. Vamos ver. É muito raro ver eles fora da água aqui. Eles ficam mais na água. Ah, eles tão comendo bichinho ali, olha. Então pessoal. Tem uma menina, uma inscrita aqui do canal. Ela mandou a sugestão de a gente fazer o vídeo do teleférico. Mas infelizmente essa pandemia tá atrapalhando bastante. Então, já até falei com o rapaz ali que é o dono do teleférico. A gente ia fazer o vídeo aqui do teleférico, mas a pandemia, ela deu uma travada legal. Quando a gente pensa que vai conseguir fazer o vídeo do teleférico, vem a pandemia, dá uma aumentada, onda roxa, onda verde, onda cor de abóbora. Vermelha. Aí, acaba com tudo aí, dá uma atrasada. A gente tá parado, né amor? A gente olha lá. E raramente a gente vê o teleférico funcionando por conta dessa pandemia, mas em breve, né? Isso aí a gente sabe, né? Que vai acabar rapidinho essa pandemia. E aí o teleférico vai tá todo vapor. E aí a gente vai fazer um vídeo bem elaborado, contando a história do teleférico. Falando tudo sobre o teleférico. E é isso aí pessoal. Só estamos esperando melhorar as coisas pra gente começar a fazer esses vídeos aí. Gente, não sei o pessoal aqui, os moradores ficam falando. O parque tá sujo, o parque tá, não sei o que lá, maltratado. Não sei se foi sorte da gente, mas o parque tá totalmente limpinho. Tá bem preservado, tá bem organizado. Tá tudo cortadinho. Aqui foi o lugar que a gente fizemos a foto. É, que a gente fez a foto dela com a barriga. Agora a barriga tá no carrinho, olha lá. Aqui tá limpinho. Até da outra vez que viemos aqui, não tava tão limpo igual tá agora. Tá tudo preservado, tudo bem limpinho. Vou dar um, vou dar um, fazer um take aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. E olha como que tá bonito esse entardecer aqui, cara. Olha aqui, eu acho incrível essa parte aqui do parque. Olha essa luz, essa iluminação. Perfeita pra fazer a fotografia, hein? Não sei se vai dar tempo de fazer muita fotografia, porque tá muito corrido. E já 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 vai fechar o parque. Eu tenho que juntar o útil ao agradável que eu consegui fazer as fotos com o vídeo aqui do canal. Então eu tenho que fazer isso tudo bem rápido, pra não demorar. Vamos começar, vamos gravar aqui. Vamos ver como que tá o raiosinho. Nenê, hein? Então vamos lá, pessoal. Vou fazer uns vídeos aqui e umas fotos. Fazer tudo junto ao mesmo tempo. E aí, pessoal. Esse equipamentozinho que eu vou usar, ó. Uma cinquentinha. E temos aqui uma D5500 da Nikon. Eu gosto muito dessa camerazinha aqui pra fazer vídeo. Então ela é uma maravilha. Faz uns vídeos profissionais boladão. E vou colocar essa lentezinha aqui e vou fazer umas fotinhas. Vamos tentar filmar e tirar foto ao mesmo tempo. Vou botar na edição aí do vídeo pra vocês, hein? A foto que eu for fazer aqui. Vamos lá. Nenê! Olha pra cá, nenê! Aí, essa foto eu vou botar na edição aí pra vocês verem como ficou. Tem que pegar lá a gatinha, amor. Alguma cor colorida, eu só não. Aí, esse empadre aqui tá bem legal, esse empadre aqui, ó. Nenê! Oi, nenê! Nenê! Olha pra mim, nenê! Aí, eu dei uma paradinha pra fazer um mamar. É, pessoal. Estamos encerrando esse vídeo aqui. No máximo aqui, vamos dar uma volta lá pela parte lá do lago. Pra ir embora. E lá eu faço outros takes, outros videozinhos. Vou jogar aqui no final do vídeo pra vocês. E aproveitando que se você veio aqui, caiu de paraquedas aqui nesse canal, peço pra vocês que se inscrevam aí no canal, que isso daí ajuda bastante a gente tá criando mais conteúdo, dá incentivo pra gente criar conteúdo. E você se inscrevendo, fica bem melhor. Sempre, calma aí, espera a moto passar aqui. E eu espero que vocês se inscrevam, por quê? Porque a gente aqui nesse canal, no canal do YouTube, a gente não ganha nada. Não ganha dinheiro, não ganha nada. O canal do YouTube demora muito tempo pra começar a ganhar dinheiro. Então a gente tá fazendo aqui mais por amor mesmo, não tem... A gente não vai conseguir ganhar dinheiro agora, isso daí é só bem lá pra frente mesmo. E tendo mais inscritos e tendo pessoas aí deixando seus comentários, isso daí incentiva bastante a gente dar continuidade. Se você tá gostando do trabalho que a gente tá fazendo aqui, é um trabalho que tem custo, porque a gente gasta gasolina, gasta as coisas pra fazer. E é isso aí, pessoal. O canal da gente aqui é um canal simples, a gente tem um equipamento até que razoável, porque eu já era fotógrafo antes de criar o canal, e eu usei o meu equipamento de fotografia. E tem um equipamento razoável, só que eu tô aprendendo ainda a falar na câmera, tô aprendendo a editar direitinho. E é um canal que tá engatinhando, creio eu que a gente tá me desengatinhando. E tá aprendendo a mexer em várias outras coisas também pro canal. E creio eu que futuramente eu vou ter um dinheiro pra comprar um curso, pra começar a fazer o canal, fazer funcionar direitinho. E fazer no modo que a gente consegue fazer, né? No modo que tá dando pra fazer. É amador, mas a gente tá tentando melhorar o máximo possível. É amador, mas a gente tá tentando melhorar o máximo possível. Vamos finalizar aqui com estilo, faltando, passando já um pouquinho da saída. Ali tá o Cristo, ó, bonito, olha lá, que lindo. E aqui temos aqui essa imagem espetacular aqui do parque, à noite. É pessoal, por pouco a gente não fica preso lá dentro do parque. Sim, a gente tava vindo, né? Aí o rapaz ali na fonte falou assim, olha, vou avisar pra vocês uma coisa. Se tiver fechado, vocês podem sair lá na lateral. Mas por sorte o pessoal já tá fechando aqui. Então fica aí a nossa dica pra você que vem no parque, né? Se passar da hora um pouquinho, sai lá na lateral, porque lá fica um vigia lá, eles fazem revezamento de turno, então sempre vai ter alguém lá. E o carro, como o carro da gente está aqui, olha, ia ter que dar um voltão do caramba, ia ter que dar lá por trás. Nossa, não dá pra caramba pra chegar até o carro, mas de boa. Então é isso aí, pessoal. Agora finalmente vamos encerrar o vídeo aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.